Bom dia, fiquem ligados, daqui a pouquinho Tem Rural em cima da notícia E depois, e depois tem um musical De Tudo Um Pouco, é muita alegria Bom dia, bom dia Oi, bom dia Érica Explosão Tudo em celulares, vem comprovar Érica Explosão é o seu lugar Vem pra cá A loja Érica atende o seu pedido Érica Explosão A loja mais completa da cidade Temos tudo em celulares, capinhas, películas Ring light, produtos eletrônicos Acessórios para celulares e informática Bolsas, malas, maquiagens E acessórios femininos e masculinos A Érica Explosão tem a maior variedade E o melhor atendimento da cidade Érica Explosão De Tudo em um só lugar Praça do Mercado, lojas 10 e 123 No Centro de Poções Siga-nos no Instagram, arroba loja Érica E confira nossas novidades WhatsApp 9 81080519 Ou 98130 3463 Érica Explosão Salão Realce Salão Realce Salão Realce É tradição Atendendo bem Desde 1987 Cortes de cabelo masculino E barba De todos os modelos Salão Realce Em família De Pedro Doce E seu filho Wesley Rua Corinto Sarno 150 Em frente ao colégio Afonso Manta Antigo Luiz Viana Bairro Tigre Visite-nos Atendendo de segunda a sábado Das 8 às 12 E das 2 da tarde Às 18 horas Salão Realce Trio cj.net Web rádio, blog e carro de som Agora também com gravações Rádio, carro de som e web rádios De poções para todo o Brasil Ligue 77981357220 É o WhatsApp também Notícia e informação Na cj.net Com Carlito Júnior É o supermercado Confira as promoções por tempo limitado Arroz parbolizado Tia Maria O quilo 5,39 Feijão carioca graça O quilo 6,99 Creme Cracker Vitarela Tostadinha 350 gramas 3,99 Rosquinha Micos 300 gramas 3,89 Wafer Balduco 70 gramas 1,59 Maionese Quero 200 gramas 2,69 Sardinha Manjuba 88 125 gramas 4,79 Massa para lasanha Dona Benta 200 gramas 3,99 Macarrão Espaguete Petian 400 gramas 2,99 Margarina Deline 250 gramas 2,99 Farinha de trigo Fina Sem fermento 1,00 Quilo 4,89 Flocão Dona Clara Prêmio 500 gramas 1,99 Mistura de creme de leite Mococa 200 gramas 2,39 Mistura condensada Mococa 395 gramas 3,89 Leite em pó Piracanjuba 800 gramas Sachê 29,99 Café Pilão Almofada 250 gramas 7,79 Água Sanitária Teiu 1,00 1,89 Creme Dental Sorriso 70 gramas 2,19 Creme de pentear Seda 300 ml 6,99 Sabonete Flor de P 85 gramas 1,39 Lava Roupas Ariel 700 ml 11,99 Sabon em pó Brilhante Limpeza total 400 gramas 6,19 Lava Louças Teiu 500 ml 1,69 Papel higiênico Olé Com 12 rolos 11,99 Linguiça mista Avivar 1,3,99 Coxinha Da Asa Seara PCT 1,16 Salsicha Seara 1,7,99 Supermercados Olha Tem uma sessão Também de utilidades Para o lar Peu Supermercado Rural Em cima da notícia Oferecimento TrioCJ.net Blog Web Rádio E carro de som Loja Explosão E Erika Bijuterias Peu Supermercado Melhor preço No atacado E Salão Realce Atendendo bem Desde 1987 Direto da redação CJ.net Notícias Oferecimento TrioCJ.net Blog Web Rádio E carro de som Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Olá Meus amigos E minhas amigas Muito bom dia Estamos chegando Para apresentar Mais um programa Rural Em cima da notícia Aqui na sua Web Rádio CJ.net É cachorinha de poções Em web rádio Em conexão Com a web rádio Rural FM.net Amiga do Homem do Campo Também aqui de poções Rádio Popular FM De Monte Santo E Rádio Imagem De Caetanos Cansanção Estamos também No Facebook Carlito Locton No Youtube Canal Carlito B. Santos E também Na rede Global TV Várias opções Para você nos ouvir E ver Todas Via internet Hoje é quarta-feira 24 do 4 De 2024 Vamos juntos Em mais um programa Rural Em cima da notícia O meu bom dia A você dos povoados Das fazendas Os sítios As cidades vizinhas Muito bom dia Você aqui de poções Da Bahia do Brasil E do mundo Vindo a gente Vindo a internet Muito bom dia Uma ótima quarta-feira Vamos conferir já O que será destaque No programa de hoje A quarta onda De calor Deste ano Deve se estender Até a próxima semana Com temperaturas Que podem chegar A 35 graus O calorão Fora de época Vai chegar No final do mês E a temperatura Acima da média Vai atingir Vários estados Principalmente Das regiões Centro-Oeste Sudeste E Sul No centro-oeste A temperatura Já começou a subir No último fim de semana Bahia registra 47 mortes Por dengue E mais de 150 mil casos Prováveis Da doença A Bahia registrou 47 mortes Por dengue E 153 mil 404 casos Prováveis Da enfermidade Em 2024 Os números Foram divulgados E atualizados Pela Secretaria Da Saúde Do Estado SESAB Nesta segunda-feira Dia 22 230 casos De violência Contra a liberdade De imprensa Foram registrados Nos nove estados Da Amazônia Legal Nos últimos 10 anos Dados da Federação Nacional dos Jornalistas Divulgados Nesta terça-feira Pelo Instituto Vladimir Herzog Em Belém Mostram que o Pará É o estado Mais violento Para repórteres Na Amazônia Com 89 casos Em uma década Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta Vamos conferir Então Os outros Destaques Do programa De hoje Olha A Força Nacional Vai reforçar Segurança Do concurso Unificado Em nove cidades Você vai conferir Também Invasão A sistema Do governo Transferiu verba Que seria utilizada Para pagamento De servidores Informação aqui Da redação Do Bahia Notícias Já já os detalhes E ainda Vitória da Conquista Anuncia reforços Visando a série B Do Baianão Você vai conferir Também Defensores públicos Param por três dias E voltam greve Em assembleia Seu Devaldo Figueiredo Vai trazer A seguinte informação Foragido por estupro Em Brasília É preso No Oeste Baiano Isso aconteceu Em Bom Jesus Da Lapa Os detalhes Daqui a pouquinho No Rural Em cima Da notícia Vamos falar também De esporte Essas e outras Você confere agora No nosso programa Você sabe Estamos a partir Dessa rádio Web Rádio CJ.net Em conexão com ela Web Rádio Rural A vida do homem No campo E também ela E mais recentemente Ela Web Rádio Imagem Juntas de segunda A sexta Das sete As nove Da manhã Sete As oito Rural Em cima Em cima Da notícia A oito As nove Musical De tudo Um pouco Carlito Júnior E também ele A Devaldo Figueiredo Estamos juntos Foram separados Cada quem Na sua residência Eu aqui no Bela Vista Seu Devaldo Lá no Primavera Ele já mandou As informações Você confere Aqui já Já Estamos também No Facebook Carlito Noctur No Youtube Canal Carlito Bessantos Também na Rede Global TV Várias opções Para você nos ouvir Ver todas Via internet Ok Primeira informação Chegando Olha A Força Nacional Vai reforçar Segurança Do concurso Unificado Em nove Cidades Informação Aqui da redação Do Bahia Notícias O Ministro Da Justiça E Segurança Pública Ricardo Lewandowski Autorizou Nesta segunda Feira Dia 22 O emprego Da Força Nacional Para garantir A segurança Do concurso Público Nacional Unificado O CPNU Conhecido Como Enem Dos concursos Os policiais Serão enviados A nove municípios De cinco estados A prova Será realizada Em todo o país No dia 5 De maio As tropas Vão desembarcar No dia 3 De maio Em Cruzeiro Do Sul No Acre Alta Floresta Em Mato Grosso Corumbá Em Mato Grosso Do Sul Roianópolis Em Roraima São Félix Do Xingu Orishiminá Santana Do Araguaia Monte Alegre E Redenção E Redenção Todos No Pará Os policiais Permanecerão Nas cidades Até 6 De maio De acordo Com as portarias Assinadas pelo ministro A Força Nacional Será empregada Na garantia Na garantia Da ordem pública E na segurança De pessoas E também Do patrimônio O CPNU É o concurso Com o maior número De candidatos Já realizado No país Com 2,1 milhões De inscritos O chamado Enem dos concursos Vai selecionar 6.640 servidores Para 21 órgãos públicos federais A prova Constituída de questões objetivas Específicas E dissertativas Por área de atuação Será aplicada No dia 5 de maio Em 228 cidades E todas as unidades federativas Então tá aí Segurança reforçada A Força Nacional Vai reforçar a segurança No concurso unificado Em nove cidades Primeira informação Aqui do Rural Em cima da notícia Desta quarta 24 do 4 De 2024 Tudo 4 Vamos lá Informação agora é a seguinte Calor fora de época Vai durar Até o fim de abril A informação aqui Do Leandro Martins Repórter da Rádio Nacional São Paulo Informação da Agência Brasil Você confere também Aqui no nosso programa Agora Vamos A informação A quarta onda de calor Deste ano Deve se estender Até a próxima semana Com temperaturas Que podem chegar A 35 graus O calorão fora de época Vai chegar no final do mês E a temperatura Acima da média Vai atingir vários estados Principalmente das regiões Centro-oeste Sudeste E sul No centro-oeste A temperatura Já começou a subir No último fim de semana Com a umidade do ar Muito baixa E temperaturas Acima de 33 graus Em Goiás Mato Grosso do Sul E acima dos 35 graus Na capital Mato Grossense E Cuiabá Nos próximos dias A escalada Da temperatura Vai afetar o sudeste Onde as máximas Vão ficar bem acima Do comum Para o fim de abril É o caso de São Paulo E parte de Minas Gerais Que terão máximas Em torno de 35 graus Mas podem chegar Até a 39 Na capital paulista Não vai esquentar tanto Mesmo assim Deve registrar 30 graus Bem acima dos 25 A que os paulistanos Estão acostumados Nesta época No sul do Brasil O calor fora da hora Vai chegar ao Paraná Onde na semana passada Teve até geada Na região de Serra Apesar da instabilidade O Rio Grande do Sul Também deve experimentar Máximas muito elevadas Lembrando que Os primeiros 20 dias Deste mês Registraram temperaturas Entre 3 e 4 graus Acima da média histórica Em quase todo o país Da Rádio Nacional Em São Paulo Leandro Martins Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta Este é o Rural Em cima da notícia Desta quarta Vamos então Conferir o que será Destaque Após o intervalo Que vem aí Tá na hora Vamos então Ao intervalo E na volta Você vai conferir aqui Invasão A sistema do governo Transferiu verba Que seria utilizada Para pagamento De servidores E ainda Bahia registra 47 mortes Por dengue E mais de 150 mil casos Prováveis Da doença Os detalhes Já já Após o intervalo Que vem aí Érica Explosão Tudo em celulares Vem comprovar Érica Explosão É o seu lugar Vem pra cá A loja Érica Atende o seu pedido Érica Explosão A loja mais completa Da cidade Temos tudo em celulares Capinhas Películas Ring light Produtos eletrônicos Acessórios para celulares Informática Bolsas Malas Maquiagens E acessórios Femininos e masculinos A Érica Explosão Tem a maior variedade E o melhor atendimento Da cidade Érica Explosão De tudo em um só lugar Praça do Mercado Lojas 10 e 123 No Centro de Poções Siga-nos no Instagram Arroba a loja Érica E confira nossas novidades WhatsApp 9 81080519 Ou 98130 3463 Érica Explosão Musical de tudo em pouco A novidade da sua web rádio CJ.net Não perca E participe Pelo WhatsApp 7798135 7220 É de segunda a sexta 10 8 às 9 da manhã Após o Rural Em Cima da Notícia Fiquem ligados PEL Supermercado Confira as promoções Por tempo limitado Arroz parbolizado Tia Maria O quilo 5,39 Feijão Carioca Graciel O quilo 6,99 Creme Cracker Vitarela Tostadinha 350 gramas 3,99 Rosquinha Rosquinha Micos 300 gramas 3,89 Wafer Balduco 70 gramas 1,59 Maionese Quero 200 gramas 2,69 Sardinha Manjuba 88 125 gramas 4,79 4,79 Massa para lasanha Dona Benta 200 gramas 3,99 Macarrão espaguete Petian 400 gramas 2,99 Margarina Deline 250 gramas 2,99 Farinha de trigo Fina Fina Sem fermento Quilo 4,89 Flocão Dona Clara Prêmio 500 gramas 1,99 Mistura de creme de leite Mococa 200 gramas 2,39 Mistura condensada Mococa 395 gramas 3,89 Leite em pó Piracanjuba 800 gramas Sachê 29,99 Café Pilão Almofada 250 gramas 7,79 Água sanitária Teiu 1,89 Creme dental Sorriso 70 gramas 2,19 Creme de pentear Seda 300 ml 6,99 Sabonete flor De pé 85 gramas 1,39 Lava roupas Ariel 700 ml 11,99 Sabão em pó Brilhante Limpeza total 400 gramas 6,19 Lava louças Teiu 500 ml 1,69 Papel higiênico Olé Com 12 rolos 11,99 Linguiça mista Avivar O quilo 13,99 Coxinha da asa Seara PCT O quilo 16,99 Salsicha Seara O quilo 7,99 Peu Supermercados Olha Tem uma sessão também de utilidades para o lar Peu Supermercado Vendo uma casa Vendo uma casa no loteamento Neo de Zé Bil Estrada de Cachoeirinha 8,30 por 11 com 3 quartos, 1 com suíte Sala, cozinha e banheiro social Com laje pronta para construir em cima Terreno de 22 por 42 já está em fase de acabamento Já tem piso e reboco completo Informações no WhatsApp 779-8822-9630 E 779-8135-7220 Brechó Indaiá Situado na rua do Geração 90 Roupas femininas, masculina e infantil Calçados Com prensos que cabem no seu bolso Peças a partir de 3 reais Eu falei peças a partir de 3 reais Venha nos conhecer Neide agradece Telefone 11 96762 2588 Funcionamos de segunda a sexta Das 8 da manhã e 5 da tarde E aos sábados Das 8 da manhã As 2 da tarde Faça uma visita Brechó Indaiá Peça a sua música Pelo WhatsApp 779-8135-7220 E ouça No musical de Tudo um Pouco Após o Rural em Cima da Notícia Das 8 às 9 da manhã De segunda a sexta Aqui na Web Rádio CJ.net Rádio CJ.net Web Rádio Rural A vida do homem do campo Popular FM Web Rádio Imagem Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta Sequência aqui do Rural Em Cima da Notícia Desta quarta-feira 24 do 4 de 2024 Tudo 4 Tem sequência aí O nosso programa Daqui a pouquinho Trazer aqui os resultados Se der tempo Trazer os resultados E alguns jogos Que estão acontecendo Pela Libertadores Pela Sul-Americana E também Que mais Série B Alguns jogos aqui Já encerrados Daqui a pouquinho A gente traz mais detalhes Se der até o final do programa Enquanto estamos gravando Está acontecendo esses jogos Até o final do programa Saindo os resultados A gente traz aqui Se não A gente traz daqui a pouquinho No musical De Tudo um Pouco Das 8h às 9h da manhã Aí ao vivo Ok Vamos lá então A informação agora é a seguinte A invasão A sistema do governo Transferiu verba Que seria utilizada Para pagamento de servidores Essa é a informação Da redação do Bahia Notícias A invasão A um sistema financeiro Do governo federal Transferiu aí recursos Que seriam utilizados Para o pagamento Da folha de servidores Parte da verba transferida Foi bloqueada Em tempo Depois Da identificação Da fraude A quantia Não foi informada A invasão Foi divulgada Pelo jornal Folha de São Paulo E TV Globo Nesta segunda-feira Dia 22 A polícia federal Já tinha indicado Que os invasores Acessaram O sistema integrado De administração financeira SIAF Responsável Pelos pagamentos Do governo federal No último dia 5 de abril Foi registrado O primeiro acesso Na ocasião A polícia federal Instaurou um inquérito Para apurar o caso Outros dois acessos Foram constatados Nos dias seguintes Segundo publicação Do G1 O acesso aconteceu Através da credencial De servidores Existe a suspeita De fraude Ou clonagem Das chaves De acesso Colaboradores Responsáveis Pelas credenciais Serão Escutados Para explicarem Sobre o caso A polícia Informou Que os servidores São vítimas E não estão Envolvidos Na fraude Após a invasão A polícia federal Fez contato Com o ministro Da fazenda Fernando Haddad E com a equipe Do tesouro nacional Os agentes Indicaram medidas Para que novos Problemas Não aconteçam O ministério Da gestão E da inovação Por meio de nota Comunicou Que o caso Não seria considerado Falha de segurança Mas sim O uso indevido De credenciais Obtidas De forma Irregular Então está aí É um problema sério Aí né Invasão A sistema do governo Transferiu Inverba Que seria utilizada Para pagamento De servidores Ok Seguindo aqui O nosso programa A informação Agora é a seguinte Bahia Infelizmente Registra aí 47 mortes Por dengue E mais de 150 mil casos Prováveis Da doença Informação aqui Da redação Do Bahia Notícias E eu tenho essa informação Em áudio E você confere agora Aqui no nosso programa Vamos a mais detalhes Dessa informação Bahia registra 47 mortes Por dengue E mais de 150 mil casos Prováveis Da doença A Bahia Registrou 47 mortes Por dengue E 153 mil 404 casos Prováveis Da enfermidade Em 2024 Os números Os números foram Divulgados Os números foram divulgados E atualizados Pela Secretaria Da Saúde Do Estado SESAB Nesta segunda-feira Dia 22 Os dois últimos Óbitos Foram notificados Em Coaraci No sul da Bahia E Luiz Eduardo Magalhães No extremo oeste Do estado As identidades E informações Sobre as vítimas Não foram divulgadas Pela pasta De acordo com o órgão Houve um aumento De 702,9% No número de casos Em comparação Ao ano passado Em 2023 Foram obtidos Cerca de 19.106 Casos prováveis A SESAB Informou Que Vitória Da Conquista Segue liderando O número de casos Com 24.111 Seguida por Salvador Com 6.796 E Feira de Santana Com 6.239 Casos prováveis Da doença Já a taxa De letalidade Na Bahia É de 2,9% Menor Do que a média Nacional No geral Foram confirmados 47 óbitos Por dengue Nos municípios De Vitória Da Conquista 10 Jacaraci 4 Juazeiro 4 Feira de Santana 3 Piripá 3 Barra do Choça 2 Caetité 2 Cuaraci 2 Santo Antônio De Jesus 2 Bom Jesus Dalapa 1 Caculé 1 Caetanos 1 Campo Formoso 1 Carinhanha 1 Encruzilhada 1 Guanambi 1 Ibiaço C 1 Erecé 1 Ipiau 1 Luiz Eduardo Magalhães 1 Palmas de Monte Alto 1 Santo Estevão 1 Seabra 1 Vazia Nova 1 Atualmente 256 municípios se encontram em epidemia de dengue Outros 69 estão em risco e 43 estão em alerta Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta esse é o Rural em cima da notícia de quarta-feira 24 do 4 de 2024 então vamos a mais informações ainda temos um tempinho aí professor então vamos fazer o seguinte vamos falar de esporte né deixa eu conferir aqui já também tem alguns jogos acontecendo aí no momento em que estamos fazendo a gravação do programa deixa eu ver aqui temos aí jogos pela Sul-Americana e também Libertadores por exemplo Atlético Mineiro joga aí para manter 100% de aproveitamento está vencendo no momento aí da gravação 3 a 2 é o placar do jogo Atlético Mineiro vencendo Penharol mas resultado final talvez a gente só traga daqui a pouquinho no musical de tudo um pouco esse aqui foi pela Libertadores pela Sul-Americana Corinthians defende aí liderança contra Argentinos Júnior jogo acontecendo também por enquanto o Corinthians vai perdendo Argentinos Júnior 1 a 0 é o placar do jogo nesse momento estamos gravando o programa voltando aqui para Libertadores o Grêmio esse jogo já encerrado Grêmio vence fora com 1 a menos e embola o grupo aí o Grêmio venceu estudiantes 1 a 0 esse jogo já encerrado pela Libertadores temos aqui pela Sul-Americana líder Cuiabá enfrenta aí o Deportivo Garcilasso na altitude no momento 1 a 1 o placar do jogo aí né 1 a 1 o placar do jogo muito bem Série B Brusque e Mirassol fecham aí a primeira rodada esse jogo também acontecendo ainda o Brusque por enquanto está vencendo 2 a 1 o placar do jogo placar parcial jogo encerrado pela Sul-Americana Cruzeiro empata a terceira seguida aí na Sul-Americana Cruzeiro 0 seu adversário também 0 a gente vai já já conferir o LC só tem as iniciais do nome do time aqui daqui a pouquinho a gente confere aí na Sul-Americana ok muito bem vamos então para o intervalo está na hora e na volta você vai conferir aqui Vitória da Conquista anuncia reforços visando a Série B do Baianão e ainda denúncia de crimes ambientais coloca jornalistas em risco na Amazônia os detalhes já já após o intervalo que vem aí segura aí a gente volta já musical de tudo um pouco a novidade da Sul-Web Rádio CJ.net não perca e participe pelo WhatsApp sete sete nove oito um três cinco sete dois vinte é de segunda a sexta das oito às nove da manhã após o Rural em cima da notícia fiquem ligados notícia e informação na CJ.net com Carlito Júnior Mercadinho e Açougue Bela Vista aqui no bairro Bela Vista onde você encontra gêneros alimentícios bebidas perfumaria e muito mais sem precisar se deslocar até ao centro da cidade faça uma visita Mercadinho e Açougue Bela Vista pertinho de você sabe aquele adversário que parecia impossível de derrotar com a conta de luz muita gente tinha essa sensação todo mês mas não precisa ser assim não dá pra virar esse jogo e é muito mais fácil do que você imagina a instalação é fácil e sob medida para cada necessidade você vira dono da sua própria energia e pode consumir a vontade seu imóvel valoriza em até 20% e você conta com a segurança e qualidade de uma empresa presente no Brasil inteiro reduz em até 95% a sua conta de luz é uma fonte limpa e sustentável de energia que abastece a sua casa você pode financiar o seu projeto a partir daí você só tem a ganhar o domínio é seu bem amigo isso sim é que é vantagem mais de 10 mil instalações bem sucedidas com uma equipe de engenheiros especializados aí virou passeio viva com tranquilidade energia solar é solar Solicite 981357220 triocj.net a sua melhor opção em poções o atacadão do aço está completando quatro anos em Euclides da Cunha no mês de aniversário do atacadão do aço em Euclides da Cunha vamos estar com descontos especiais e muitas surpresas o aniversário é nosso mas quem ganha é você treliça super seis metros apenas vinte e três e noventa e nove vergalhão cinco dezesseis oito milímetros vinte e oito e noventa e nove e muitas outras ofertas aguardam por você nosso cliente que faz parte da nossa história em Euclides da Cunha e região atacadão do aço a maior rede de aço da região localizada na avenida Renato Campos número mil quatrocentos e quinze centro ao lado do Lucas Alto Zenter fone zap setenta e cinco nove noventa e um noventa e seis noventa e sete noventa e cinco essa sua música pelo whatsapp sete sete nove oito um três cinco sete dois vinte e ouça no musical de tudo um pouco após o rural em cima da notícia das oito às nove da manhã de segunda a sexta aqui na web rádio cj.net rádio cj.net web rádio rural a vida do homem no campo popular fm web rádio imagem web rádio cj.net a caçulinha de poções em web rádio comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior Muito bem estamos de volta no Rural em cima da notícia desta quarta-feira vinte e quatro do quatro de dois mil e vinte e quatro sequência aqui do nosso programa eu falei agora há pouco o jogo do Cruzeiro né deixa eu conferir aqui o nome do time só tem as iniciais o LC é o União La Calera União La Calera tá jogo encerrado zero a zero foi o placar do jogo esse jogo aí pela Copa Sul-Americana né o Cruzeiro que tá aí no grupo B a liderança é do Universidade Quinto quatro pontos o segundo é justamente União La Calera também quatro pontos e o Cruzeiro é terceiro com três pontos o último do grupo aí é o Alianza Petroleira é um ponto mas União Petroleira ainda joga né ainda joga nesta quinta às 23 horas muito bem é seguindo aqui qual foi a outra informação que eu não dei aqui produção não daqui a pouquinho a gente traz mais informações até o final do programa se encerrar encerrarem os jogos a gente traz o resultado final como eu falei se não a gente traz daqui a pouquinho no musical de tudo um pouco ok vamos lá então informação agora é a seguinte olha a Vitória da Conquista anuncia reforços visando a Série B do Baiano reportagem aqui da Bia Jesus do Bahia Notícias é visando aí a disputa da Série B do Campeonato Baiano 2024 o Vitória da Conquista anunciou nesta terça-feira dia 23 a contratação de dois jogadores são eles o goleiro Newton Augusto e o meia campista Dinda Newton goleiro de 30 anos volta ao bode após passagens pelo Jacobina na disputa da Série A do Baianão e o jogador já tem história no Conquista tendo disputado 39 partidas com a camisa Alve Verde já Dinda chega ao clube após passagem pelo Morici de Alagoas e o meia de 35 anos também já passou pelo bode com 19 partidas disputadas em três passagens pelo clube a Série B do Campeonato Baiano masculino tem data de início prevista para o dia 9 de junho a competição será disputada em grupo único e os quatro primeiros do grupo avançam às semifinais somente os finalistas serão promovidos a elite do Baianão então está aí Vitória da Conquista se preparando para a Série B do Baianão 2024 muito bem seguindo aqui o nosso programa a informação agora é a seguinte olha denúncia de crimes ambientais coloca jornalistas em risco na Amazônia informação aqui da Gabriel do Gabriel Corrêa né do Gabriel Corrêa repórter da Rádio Nacional São Luiz informação da Agência Brasil que você confere também aqui no nosso programa agora vamos a informação em detalhes ok vamos lá 230 casos de violência contra a liberdade de imprensa foram registrados nos nove estados da Amazônia Legal nos últimos dez anos dados da Federação Nacional dos Jornalistas divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Vladimir Herzog em Belém mostram que o Pará é o estado mais violento para repórteres na Amazônia com 89 casos em uma década seguido por Amazonas com 38 casos e Mato Grosso 31 segundo um dos coordenadores do Instituto Juliano Gale a morte do jornalista inglês Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira em 2022 levou o Instituto a fazer um levantamento dos casos de violência após os assassinatos dos dois profissionais cresceu o número de denúncias de jornalistas e comunicadores que atuam na região segundo o Instituto especificamente no Vale do Javari a situação permanece perigosa o relatório sobre jornalismo e violência na Amazônia traz relatos de casos em que a violência aparece ligada às investigações sobre crimes ambientais em 2022 por exemplo o ano eleitoral o registro de violência contra jornalistas na Amazônia mas que dobrou em relação ao ano anterior foram 45 casos contra 20 em 2021 o documento também aponta a relação de atividades ilegais como garimpo mineração ocupação de territórios indígenas e a ausência de políticas públicas além disso mostra que a violência não é sofrida apenas por jornalistas mas também por defensores de direitos humanos em geral com informações da Agência Brasil da Rádio Nacional em São Luís Gabriel Correa comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior muito bem estamos de volta Rural em cima da notícia aqui na sua web rádio CJ.net é Cachulinha de Poções em web rádio em conexão com as parceiras Rádio Rural FM .net também de Poções Rádio Popular FM de Monsanto e Rádio Imagem de Caetano Cansanção estamos também no Facebook Carlito Lantor no Youtube canal Carlito B. Santos e também na Rede Global TV várias opções para você nos ouvir e ver todas via internet ok voltando aqui a falar de esporte ainda tem um tempinho aí tem né então vamos lá Série B do Campeonato Brasileiro jogo que aconteceu portanto nesta terça-feira jogo das 21 horas né já temos aqui o resultado é enquanto gravamos o programa jogo encerrado agora há pouco o Brusque venceu o Mirasol por 3 a 1 né foi o jogo que fechou aí a primeira rodada aí da Série B que começou dia 19 19 de abril foi fechar só agora né dia 23 de abril com esse jogo o Brusque e o Mirasol o Brusque vencendo 3 a 1 então como ficou aí essa primeira rodada o Brusque foi pra ponta aí lidera com 3 pontos quem também tem 3 pontos é a Chapecoense segundo o Santos também tem 3 com em terceiro e o Vila Nova também tem 3 em quarto em terceiro é os dois empatados aqui seria o quarto Vila Nova em quinto o Esporte também com 3 o Novo Horizonte no sexto também com 3 o Operário o Sétimo também com 3 os times que venceram aí nessa primeira rodada os outros que empataram foram Ceará Coritiba América Mineiro os que empataram na verdade primeira rodada né Botafogo de São Paulo Ponte Preta e Goiás todos eles com um ponto cada e os que perderam na rodada aí na primeira rodada não marcaram pontos ainda Amazona, CRB, Havaí, Ituano, Mirasol Pai, Sandu e Guarani portanto aí os times que perderam nessa primeira rodada da Série B a segunda rodada vai acontecer no dia 26 dia 26 de abril dá uma paradinha aí para Libertadores e Sul-Americana 3 dias apenas nesse caso aqui da Série B o último jogo agora dia 23 e o primeiro da segunda rodada dia 26 então 3 dias depois então teremos dia 26 que é sexta-feira alguns jogos deixa eu ver aqui quantos jogos são 1, 2, 3, 4 jogos na sexta dia 26 teremos 2 jogos no sábado dia 27 2 jogos no domingo dia 28 um jogo dia 29 segunda-feira aliás 2 jogos dia 29 segunda-feira são os jogos da segunda rodada da Série B muito bem o Santos pega quem aqui deixa eu ver aqui o Santos vai pegar o Havaí fora de casa na sexta-feira dia 26 de abril às 20 horas Havaí-Santos é o segundo jogo do Santos na Série B o Santos que nunca tinha caído para a Série B esse ano está estreando na Série B muito bem ok ainda temos um tempinho deixa eu conferir aqui os jogos encerrados da Libertadores descendo aqui na tabela já falei que o Grêmio venceu 1 a 0 estudiantes exatamente o Grêmio marcou seus primeiros três pontos ele está no grupo C a liderança é do Archipato com 4 estudiantes é segundo com 4 o The Strongest é terceiro com 3 e o Grêmio agora quarto também com 3 pontos deixa eu ver aqui descendo também na tabela os jogos desta terça-feira 23 deixa eu ver aqui jogo encerrado já aqui é o Liverpool do Uruguai 0 e San Lorenzo também 0 esse é o grupo do Palmeiras grupo F o Palmeiras lidera com 4 estudiantes del Valle segundo com 4 também o Liverpool do Uruguai é terceiro com 2 e o San Lorenzo é quarto com 2 pontos é o grupo do Palmeiras o grupo F o Palmeiras joga neste dia 24 né portanto nesta quarta-feira 21 e 30 fora de casa vai pegar o Independiente del Valle e Palmeiras se enfrentando então nesta quarta-feira ok descendo aqui na tabela o jogo do Atlético Mineiro já encerrou é o Atlético Mineiro venceu em 3 a 2 para cima do Penharol jogo encerrado muito bem então o Atlético vai a 9 pontos lidera o grupo G segundo o Rosário Central com 4 o Penharol terceiro com 3 e o Caracas quarto com 1 ponto é a situação aí do grupo G ok já já mais detalhes sobre esporte e agora é hora do intervalo na volta último bloco você vai conferir aqui defensores públicos param por 3 dias e votam greve em assembleia e se o Navaldo Figueiredo vai trazer a seguinte informação foragido por estupro em Brasília é preso no Oeste Baiano foragido por estupro em Brasília é preso no Oeste Baiano os detalhes já já após o intervalo que vem aí segura aí a gente volta já Érica Explosão tudo em celulares vem comprovar Érica Explosão é o seu lugar vem pra cá a loja Érica atende o seu pedido Érica Explosão a loja mais completa da cidade temos tudo em celulares capinhas películas ring light produtos eletrônicos acessórios para celulares informática bolsas malas maquiagens e acessórios femininos e masculinos a Érica Explosão tem a maior variedade e o melhor atendimento da cidade Érica Explosão de tudo em um só lugar praça do mercado lojas 10 e 123 no centro de poções siga-nos no Instagram arroba loja Érica e confira nossas novidades WhatsApp 9 81080519 ou 98130 3463 Érica Explosão Salão Realce de Pedro Dossel Salão Realce é tradição atendendo bem desde 1987 cortes de cabelo masculino e barba de todos os modelos Salão Realce em família de Pedro Dossel e seu filho Wesley Rua Corinto Sarno 150 em frente ao colégio Afonso Manta Antigo Luiziana Bairro Tigre Visite-nos atendendo de segunda a sábado das 8 às 12 e das 2 da tarde às 18 horas Salão Realce TrioCJ.net Web Rádio Blog e Carro de Som agora também com gravações Rádio Carro de Som e Web Rádios de poções para todo o Brasil ligue 77981357220 é WhatsApp também Notícia Informação na CJ.net com Carlito Júnior Supermercado Confira as promoções por tempo limitado Arroz parbolizado Tia Maria o quilo 5,39 Feijão Carioca Graciel o quilo 6,99 Creme Cracker Vitarela Tostadinha 350 gramas 3,99 Rosquinha Micos 300 gramas 3,89 Wafer Balduco 70 gramas 1,59 Maionese Quero 200 gramas 2,69 Sardinha Manjuba 88 125 gramas 4,79 Massa para lasanha Dona Benta 200 gramas 3,99 Macarrão espaguete Petian 400 gramas 2,99 Margarina Deline 250 gramas 2,99 Farinha de trigo Fina Sem fermento Quilo 4,89 Flocão Dona Clara Prêmio 500 gramas 500 gramas 1,99 Mistura de creme de leite Mococa 200 gramas 2,39 Mistura condensada Mococa 395 gramas 3,89 Leite em pó Piracanjuba 800 gramas Sachê 29,99 Café Pilão Almofada 250 gramas 7,79 Água sanitária Teiu 1,89 Creme Dental Sorriso 70 gramas 2,19 Creme De pentear Seda 300 ml 6,99 Sabonete Flor De p 85 gramas 1,39 Lava Roupas Ariel 700 ml 11,99 Sabon em pó Brilhante Limpeza Total 400 gramas 6,19 Lava Louças Teiu 500 ml 1,69 Papel Higiênico Olé Com 12 Rolos 11,99 Linguiça Mista Avivar O quilo 13,99 Coxinha Da Asa Seara PCT O quilo 16,99 Salsicha Seara O quilo 7,99 Supermercados Olha Tem uma sessão Também de utilidades Para o lá Supermercado Comunicando Carlito Júnior Carlito Júnior De volta Esse é um Rural em cima da notícia a partir aqui da web rádio CJ.net A caçulinha de poções em web rádio em conexão com as parceiras Também no Facebook No Youtube E no canal Carlito B. Santos No Youtube No Facebook Carlito Lacto E na rede Global TV É hora de mandar um alusão Para a galera que se liga aí na nossa programação Pessoal que curta Que compartilha Que visualiza Que acompanha nas web rádios Está registrado aqui De ontem para hoje Visualizou aqui 38 pessoas Agradecer aqui a todos Wilson Costa Sabina Silva José Fandrade Braz Santana Abimael Oliveira Arlete Pinto Wilson Costa Eliette Tolentino Zulene Quintino A comadre Zulene E Cacessão Meires Mar Jesus Frank Carvalho Persilha da Silva E Alberto Lemos Também minha amiga Márcia Alves Aqui em Poções Joselita Ribeiro Senhor Devaldo Figueiredo Meu amigo Matias Dantas Meu ouvinte VIP De Mudazarte São Paulo Maria Vilma Moura Em Monte Santo Bruno Reis Que não é o prefeito José Ferreira Também o Miro Monteiro Gil Carlos Oliveira Judite Ribeiro Aqui em Poções No Bela Vista Elisjalma Sonza Josué Tomás Vanecleide Moraes Anísio Neves E Olegário Moura Em nome deles Agradecer a todos Que acompanham a gente No Facebook No Youtube Nas web rádios Muito obrigado Uma ótima quarta-feira A todos Em quarta-feira De quatro Vinte e quatro Do quatro De dois mil E vinte e quatro Que seja uma quarta-feira Abençoada Para todos Muito bem Últimas informações Dos jogos que eu falei Agora há pouco Só falta o jogo Do Corinthians Argentinos e Corinthians Está rolando Deve terminar Até o final do programa A gente traz o resultado O problema é que o Corinthians Está perdendo Um a zero Enquanto estamos gravando O programa Ok Vamos às últimas Informações Olha Defensores públicos Param por três dias E votam greve Em assembleia Informação aqui Da redação Do Bahia Ponto Ba Apesar da paralisação Audiências de custódia Casos de violência Contra a mulher E urgências médicas Continuam Sem Sendo atendidas Defensores públicos O Estado da Bahia Resolveram cruzar os braços A partir desta terça-feira Dia 23 Pela aprovação Do projeto de lei Complementar Número 154 Barra 2023 PL 154 Em tramitação Na assembleia Legislativa da Bahia Alba O projeto Ajustaria Um histórico Déficit Estrutural Da defensoria Pública Da Bahia A mobilização Que deve durar Três dias É mais uma etapa Dos atos Da categoria Promovidos Pela Associação Dos Defensores E Defensoras Públicas Do Estado da Bahia A DEPBA Depois da paralisação A categoria Votará Possibilidade De greve Precisamos De definições Pois O Estado Defensor Não pode continuar A ser Desrespeitado Desta forma Retornamos A nossa paralisação Com mobilização Mantendo A decisão Da AGE No intuito De buscar A aprovação Do nosso projeto De lei Complementar Afirmou A presidente Da ADEPBA Tereza Cristina Ferreira Apesar Da paralisação Audiências De custódia Casos De violência Contra Mulher E urgências Médicas Continuam Sendo Atendidas As sedes Estão Abertas Caso O cidadão Queira Tirar Uma dúvida Na recepção Mas Atendimentos Com os Defensores Públicos Sem ser Esses casos Emergenciais Não estão Acontecendo Então Está aí Essa informação Defensores Públicos Param Por três Dias E votam Greve Em Assembleia Muito Bem Bom Agora é hora De acionar Seu Eduardo Figueiredo Está na hora Vamos lá Então Seu Devaldo Vai trazer A seguinte Informação Foragido Por estupro Em Brasília É preso No Oeste Baiano Essa é a informação Da redação Do Bahia Notícias Seu Devaldo Traz os detalhes Agora Vamos Então A informação Cadê Seu Devaldo Figueiredo Com os detalhes Dessa informação Agora Seu Devaldo Bom dia Bom dia Carlito e Júnior Bom dia Rádio Rural Bom dia Rádio CJ Bom dia Bahia O Carlito Um homem foragido Da justiça Foi preso Nesta segunda-feira Dia 22 Em Bom Jesus Da Lapa Na região oeste Da Bahia O acusado Que não teve A identidade revelada Era foragido Pelo crime De estupro Mediante Mandado de prisão Expedido Pelo Tribunal De justiça De justiça Do distrito federal Segundo as informações Do Achei Sudoeste Parceiro do Bahia Notícia O homem foi encontrado Após denúncia anônima E é claro Ele foi localizado Identificado através Do seu registro Geral RG A guarnição Na polícia E no emprego Tático Operacional Deu a voz De prisão E o homem Foi encaminhado Para a delegacia Territorial De Mão Jesus Da Lapa A justiça Do distrito federal E fará A transferência Do custodiado Bem feito Para esse Sacripanta Enferrujado Fedorento Mequetrefe Que agora Vai ter que se explicar Muito bem Lá para As autoridades Do distrito federal Acerto? Valeu Valeu Carleto Júnior Bom dia Bom trabalho Valeu Sandervaldo Obrigado pelas informações Ele volta Então amanhã Com mais informações Aqui no Rural Em cima Da notícia Sempre Do oferecimento Do trio CJ.net Web rádio Blog Carro de som E gravações Ok Antes de Dar no pé Ainda tem aí Um tempinho Deixa eu ver Quantos minutinhos Ainda tenho aí Uns três Uns quatro minutinhos Tem tempo Acho que vai dar Para ver o resultado Final aqui Do jogo do Corinthians Está perdendo 1 a 0 Vamos lá então O que é que vamos trazer Então tem notícia extra Tem né Olha só Sobe para 157 O número de casos Da febre Oropost na Bahia Infelizmente Subiu para 157 O número de casos Confirmados Da febre Oropost na Bahia Nesta terça-feira De 23 de abril Foi confirmado Pelo Laboratório Central de Saúde Pública Pública LACEM Que a doença Foi mapeada Em 23 cidades Da Bahia O primeiro caso Da doença Em Salvador Foi confirmado No dia 10 de abril A Secretaria De Saúde SESAB Não divulgou detalhes Sobre o estado Maragogipe 1 Mutuípe Também muitos casos 19 Mutuípe Piraí do Norte 1 caso Presidente Tancredo Neves 9 casos Salvador 4 casos Santo Antônio de Jesus 6 Taperoa 15 Teolândia Exagerou também Teolândia 36 casos Valença 10 casos E Grapeuna 5 Feira de Santana 1 caso Camacan 1 caso E Venceslau Guimarães 3 casos Jiquiriçá 1 caso São Miguel das Matas 2 casos E Itabuna 1 caso Então tá aí Já começa a preocupar Essa febre Oropost Sobe aí para 157 O número de casos Da febre Oropost Na Bahia Que segundo os especialistas É causado por um mosquito Também o Muruí O Maruí Como é conhecido aí O Maruí Ok Devemos ficar atentos também Além do mosquito Da dengue Agora esse Esse Maruí Que coisa Muito bem Deixa eu ver Se já encerrou aqui O jogo Ainda não 51 minutos A bola ainda tá rolando Ok Vamos aqui para a Série A Do Campeonato Brasileiro Temos aí Libertadores Sul-Americana Então a Série A Quarta rodada Vai lá para dia 27 Dia 27 de abril A quarta rodada Então Da Série A Deixa eu ver aqui No sábado Serão um Dois Três Três jogos No sábado 24 de abril Domingo 27 de abril Não Domingo é 28 Domingo 28 de abril Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis 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 jogos E um jogo na segunda-feira Dia 29 É a quarta rodada Da Série A Do Campeonato Brasileiro Bahia joga Em casa Vai pegar o Grêmio Casa Lá na Casa de Apostas Arena Fontenova No sábado Às 21 horas Bahia e Grêmio Provavelmente a gente vai transmitir Em parceria com a Rádio Criativa 10 E o Vitória joga dia 28 No dia seguinte Domingo No Mineirão Fora de casa Pega o Cruzeiro Cruzeiro Vitória Domingo 28 de abril Às 16 horas Provavelmente a gente estará transmitindo Também nessa parceria aí Ok A Série A tem a liderança Do Bragantino Sete pontos Segundo o Flamengo Também sete Quem mais? Botafogo é terceiro Com seis O Atlético Paranaense É quarto Com seis pontos O Grêmio é terceiro Com seis Também Não O Grêmio é quinto O Grêmio é quinto Com seis O Internacional é sexto Com seis pontos Muito bem Estariam na zona de rebaixamento Se terminasse hoje Vitória Décimo sétimo Com um Corinthians Décimo oitavo Com um Atlético Guianiense Que não marcou pontos Décimo nono Com zero E Cuiabá O vizésimo Também não marcou pontos Zero Depois de Três rodadas Da Série A Do Campeonato Brasileiro É Então vamos trazer o resultado Aí o jogo é encerrado Infelizmente o Corinthians perdeu Gol do Verón Argentinos Júnior Um Corinthians Zero É rapaz O Corinthians perde Então aí Na Sul-Americana Ok Sul-Americana Conferindo aqui Exatamente Sul-Americana E o Corinthians Perdendo Então Deixa eu descer Aqui na tabela Da Sul-Americana Pra gente Encerrar Aqui O nosso Programa De Hoje É Pra esta Quarta-feira 24 de abril De 2024 O Corinthians Está em qual Grupo Descendo aqui Na tabela É o grupo F Então tá aí Argentinos Júnior 1 Corinthians Zero Argentinos Júnior Com esse resultado Vai a Seis pontos Depois de Três rodadas O Corinthians É segundo Com quatro Do grupo F O terceiro É o Racing Do Uruguai Com quatro E o quarto É o Nacional Do Paraguai Não marcou pontos Detalhe Que o Nacional Do Paraguai Ainda joga Com o Racing Do Uruguai Esse jogo Dia 25 Quinta-feira Às 19h Então o Corinthians Pode perder A terceira colocação Se o Racing Vencer O jogo Ok Acho que Dá pra fechar Né profissão Já passamos Dois minutos Então vamos Fechar o programa De hoje A gente volta Então amanhã Se Deus quiser Com mais informações Aqui no Rural Em cima da notícia Sempre no oferecimento Do trio CJ.net Web rádio Blog Carro de som E gravações Após o intervalo Tem o musical De tudo um pouco Aí ao vivo Né Só nas web rádios Nesse formato A gente volta Amanhã Um abraço a todos Até amanhã Se Deus quiser Tchau gente Musical de tudo um pouco A novidade da sua web rádio CJ.net Não perca E participe Pelo WhatsApp 77981357220 É de segunda a sexta Das oito às nove da manhã Após o Rural Em cima da notícia Fiquem ligados Notícia E informação Na CJ.net Com Carlito Júnior Mercadinho e açougue Bela Vista Aqui no bairro Bela Vista Onde você encontra Gêneros alimentícios Bebidas Perfumaria E muito mais Sem precisar se deslocar Até ao centro da cidade Faça uma visita Mercadinho e açougue Bela Vista Pertinho de você Sabe aquele adversário Que parecia impossível De derrotar Com a conta de luz Muita gente Tinha essa sensação Todo mês Mas não precisa ser assim não Dá pra virar esse jogo E é muito mais fácil Do que você imagina A instalação é fácil E sob medida Para cada necessidade Você vira dono Da sua própria energia E pode consumir A vontade Seu imóvel Valoriza em até 20% E você conta Com a segurança E qualidade De uma empresa Presente no Brasil inteiro Reduz em até 95% A sua conta de luz É uma fonte limpa E sustentável De energia Que abastece A sua casa Você pode financiar O seu projeto A partir daí Você só tem a ganhar O domínio é seu Bem amigo Isso sim é que é vantagem Mais de 10 mil instalações Bem sucedidas Com uma equipe De engenheiros especializados Aí Virou passeio Viva com tranquilidade Energia solar É Solar Prime Solicite orçamento gratuito 749-9194-9400 O 719-8755-7853 TrioCJ.net Web rádio Blog e carro de som Três novas opções em poções Pra você divulgar o seu comércio Sua empresa e seus eventos Mais detalhes e outras informações Ligue 981357220 981357220 TrioCJ.net A sua melhor opção em poções O Atacadão do Aço Está completando quatro anos Em Euclides da Cunha No mês de aniversário Do Atacadão do Aço Em Euclides da Cunha Vamos estar com descontos especiais E muitas surpresas O aniversário é nosso Mas quem ganha é você Treliça Super Seis metros apenas Vinte e três e noventa e nove Vergalhão cinco dezesseis Oito milímetros Vinte e oito e noventa e nove E muitas outras ofertas Aguardam por você nosso cliente Que faz parte da nossa história Em Euclides da Cunha E região Atacadão do Aço A maior rede de aço da região Localizada na Avenida Renato Campos Número mil quatrocentos e quinze Centro Ao lado do Lucas Alto Zender Fone Zap setenta e cinco nove Noventa e um noventa e seis Noventa e sete noventa e cinco Essa sua música Pelo WhatsApp Sete sete nove oito um três cinco Sete dois vinte E ouça no musical De tudo um pouco Após o Rural em cima da notícia Das oito às nove da manhã De segunda a sexta Aqui na web rádio CJ.net Rádio CJ.net Rádio CJ.net Rádio CJ.net Rádio CJ.net